Salve galera, prazer, Lucas na área e hoje galera eu vou responder duas perguntas aqui sobre a plataforma do iFood, beleza? Tem um aqui que tá com restrição bancária e o outro ele tá com uma dúvida bem interessante que vocês vão entender aqui nesse vídeo, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Outra dica super importante, pessoal, não trabalhe como uma plataforma só e não dependa só de aplicativo, galera. Leve aplicativo como fonte de renda extra, beleza? Eu sempre tento deixar claro isso aqui, justamente pro pessoal não ter problema lá na frente. Muitos acham que aplicativo dá pra você viver única e exclusivamente de aplicativo. Não, aplicativo é instável, tem dia que você consegue fazer bastante entrega, tem dia que você não consegue. Então é variável, tá? Então é bom você levar como uma fonte de renda extra. Outra opção importante que eu apresento aqui pra vocês é outros aplicativos, tá? Então eu sempre deixo na descrição lá os links de indicação aqui do canal, pra você ter um leque de opções de aplicativos pra você ganhar dinheiro, beleza? Ou seja, você vai poder escolher o aplicativo que tá te pagando mais por menos KM, tá bom? Então você pode escolher lá qual aplicativo vai tá te valorizando mais e assim você vai priorizar o aplicativo que te valoriza mais, ok? A partir do momento que você trabalha com um só, não tem jeito, você vai virar boneco daquele aplicativo. Ele vai fazer você fazer um monte de coisa que muitas vezes nem compensa você fazer algum tipo de entrega que você pega em determinadas plataformas, tá? Eu não quero generalizar, existem plataformas menos pior e as piores, entendeu? Então cuidado, beleza? Então vamos lá pro vídeo, galera. Qual que é a dica aqui, pessoal? Luan, o Luan, ele colocou aqui sobre o vídeo, deixa eu ver aqui, tem muita pergunta, galera, ó. O vídeo do iFood, entregador, como corrigir erro no repasse, tá? Tem o Lucas Cordeiro também, quero mandar um abraço pro Lucas Cordeiro, ele sempre vem participando aí do canal aí com várias dúvidas também, ok? Ele colocou aqui, ó, quatro meses atrás, tem 14 respostas, o pessoal tem interagido bastante nesse vídeo. E vamos lá, o Luan Francisco, ele perguntou aqui, ó. Lucas, olá Lucas, tudo bem, irmão? Eu tinha uma conta da caixa, olha só, galera, vai vendo. Eu tinha uma conta caixa poupança e um tempo atrás caiu um centavo, mas continuou a restrição de repasse. Chamei eles no chat várias vezes, eles não resolviam. Mudei de conta pra Inter, a atual agora, deu tudo certo, conta verificada, mas a restrição do repasse não sai. Já mandei e-mail, reclame aqui e nada. Dá uma luz aí, cara, na moral, um abraço. Cara, essa questão financeira é somente com eles, entendeu? Muitas são as pessoas aí que estão enfrentando dificuldade, principalmente com repasse, né, do iFood. Então, assim, é deprimente, né? Porque, poxa, você trabalha, você precisa receber, né? E o que está acontecendo muito, galera? O pessoal está tentando cadastrar conta de terceiros no aplicativo do iFood, no modal nuvem. E isso dá problema, tá? Não pode ser conta de terceiro. Outra coisa, dependendo da conta que você for cadastrar, tá, no aplicativo do iFood, ele demora pra caramba pra aprovar, ok? E assim, se eles já depositaram um centavo na sua conta e está com restrição de repasse, pode aguardar que eles vão liberar o repasse de uma vez, ok? Que é toda quarta-feira, ok? Eles só precisam identificar certinho lá a conta e verificar os dados de segurança, porque senão eles acabam fazendo um repasse pra pessoa errada. E aí, o problema está instalado, tá? Então, assim, o aplicativo é bem rigoroso nesse sentido. A plataforma do iFood, galera, o tempo que eu trabalhei nela e as pessoas que eu conheço que trabalham no aplicativo do iFood como entregador, nunca tiveram problema com repasse, tá? Com atraso de repasse, coisa que você já não vê na Rappi. Na Rappi você tem atraso de repasse, você tem problema no dia de pagamento. Toda semana tem um problema na Rappi com pagamento. Já no iFood, não. O problema é mais essa questão de conta, de cadastrar conta. Até fica um alerta aí pro pessoal do iFood, né? Se puder agilizar esse processo aí, porque o pessoal fica muito ansioso. Então, cara, não tem muito o que fazer. O negócio é aguardar mesmo, ok? E assim, é que eu falo, trabalha com outros aplicativos, beleza? Mesmo que você entra num problema desse e os caras ficam retendo lá o seu pagamento, você tendo conta pra pagar, manutenção da moto, tendo que pagar as coisas, dependendo só desse dinheiro, cara, é complicado. Então, qual que é a ideia, Luan? É você criar outras fontes de renda. Pô, eu trabalho com o iFood, eu vou instalar a Uber, vou instalar a Corner Shop, e aí eu vou fazendo um pouquinho de dinheiro em cada plataforma, tá? Priorizando a plataforma que tá me priorizando. Então, assim, se a Uber tá pagando melhor que a iFood, eu vou trabalhar com a Uber. Se a iFood tá pagando melhor que a Uber, eu vou trabalhar no iFood. A questão aí, pessoal, é a concorrência. Então, quanto mais concorrência tiver nessas plataformas, é melhor pro entregador, tá? O pessoal que tá na rua. Então, é o seguinte, estale outros aplicativos, não dependa de um só, pra que quando aconteça um problema desse, que aconteceu com o Luan aí, ele vai lá, faz o procedimento, e ele vai pra outra plataforma e até resolver o problema do iFood, uma hora eles vão liberar o dinheiro, entendeu? O iFood, ele pode ser ruim em vários aspectos, mas nessa questão de pagamento, o cara não atrasa, velho. O cara não atrasa pra nuvem, tá? Agora, na questão de OL, eu já tive várias reclamações aqui do pessoal que OL atrasou e pagou errado, enfim. O iFood tem alguns errinhos, assim, nesse sentido também, mas o cara corrige, beleza? Então, cara, não tem muito o que fazer, o negócio é aguardar mesmo, beleza? E ir trabalhando em outros aplicativos, cara, entendeu? Porque isso daí é uma coisa que foge do nosso alcance, né? Então, mandou, já aprovou, tá com a restrição lá no pagamento, pode aguardar que eles vão liberar, beleza? É questão de tempo. É que o negócio, cara, eu sei como que é, o pessoal fica muito ansioso. Principalmente o pessoal que tá com a conta em análise. O pessoal fica, meio quando vão liberar, cara, calma. Controla a ansiedade, foca em outras fontes de renda também. O ruim é que o pessoal foca em uma só, galera, tá? Ah, o iFood é o melhor, o iFood é isso. Não, galera, tem outros aplicativos melhores também, entendeu? E isso abre um leque de concorrência. Qual que é a ideia? Porra, o iFood, ele quer todos os entregadores pra ele. A Uber quer todos os entregadores pra ele. Apesar que o foco da Uber é carro, né? A Rappi quer todos os entregadores pra ela. Qual que é a ideia? Meu, é você abrir concorrência, entendeu? Você falar, meu, eu vou trabalhar na plataforma que me paga mais, tá? A partir do momento que você tem uma plataforma só, você fica refém dela, entendeu? Ela faz o que ela quer com você, tá? Então você vê que, pô, tô saindo hoje, segunda-feira. A Uber tá pagando melhor que o iFood, eu desligo o iFood e vou trabalhar na Uber. A Rappi tá pagando melhor que a Uber e o iFood, eu vou trabalhar na Rappi. Entendeu? E assim sucessivamente. É você que vai valorizar o seu tempo, beleza? Então fica a dica aí pro Luan. E aí ele colocou aqui embaixo. Eu coloquei região de São Paulo, porque não tinha modal bike aí, ó, tá vendo? A gente não tinha ali dessa parte, olha só. Não tinha modal bike aqui em Salvador disponível. Essa restrição do repasso pode ser por causa da região, com certeza, meu amigo. Com certeza por causa da região, tá? Com certeza. Não adianta. Você consegue aprovação no aplicativo? O pessoal faz muito isso, galera. Ah, eu moro aqui, vai, eu moro que nem na cidade do meu pai lá, de Alagoas. Meu pai, ah, eu moro aqui em Alagoas. Eu vou colocar na região de São Paulo, que é uma hora que eu vou trabalhar em São Paulo. Beleza. Você pode colocar. Vai ser aprovada sua conta pra trabalhar aqui, cara. Entendeu? Quando você for logar aí, em Alagoas, ou então que nem em Salvador, a própria plataforma vai ver que a plataforma tá cheia de entregador. Eles não vão liberar o aplicativo pra você trabalhar. Só que fique tranquilo. Sabe por quê? Sua conta foi aprovada, deixa ela aí, ok? Foca em outros aplicativos, porque uma hora eles vão liberar. Por que, Lucas, tá falando isso? Porque esses aplicativos, galera, tem uma alta rotatividade de entregador, tá? Todo dia entra entregador novo e todo dia é entregador bloqueado. Então, fica tranquilo que você já tá ali na lista de espera, entendeu? Controla a ansiedade que uma hora eles vão liberar, tá bom? Então fica a dica aí pro nosso grande querido amigo Luão. Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui pro canal, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.